dica rápida da coluna drone aqui no youtube muito obrigado por você estar junto com a gente aqui na coluna drone mostrado é o seguinte a dica rápida que a gente mostra lá no instagram da coluna drone é instagram ponto com barra coluna drone a gente também vai começar a mostrar aqui no nosso canal no youtube também tá certo afinal de contas é um canal voltado para quem está começando do zero do básico que às vezes tem algumas dúvidas ou então não entende algumas coisas que nós que já estamos aí um pouco mais de tempo usando drone já estamos mais acostumados a voar com drone acaba não a gente acaba passando batido né mas essa galera que está chegando e cada dia chega mais e mais pessoas inclusive se você ainda não é inscrito aqui na coluna drone se inscreva agora mesmo aqui é um canal para quem está começando do zero mesmo e você pode notar tá não é não é fake news não pode reparar que realmente você olhando aqui nosso vídeo aqui vocês vão perceber que a linguagem aqui é bem clara bem 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 mastigada mesmo o vídeo fica até um pouquinho mais um pouco maior mas vale a pena porque afinal de contas a gente tá falando com o público tá chegando no mundo dos drones a gente a gente quer popularizar cada vez mais e mais o nosso nicho tá e então seguinte além de lógico você fazer aquilo você se inscrever não esqueça de deixar o seu like claro e pegar esse vídeo aqui e mandar para um amigo pelo menos para um amigo só já tá ajudando bastante aqui para gente fomentar o nosso hobby moçada seguinte ó vocês já repararam que esses principalmente esses drones mais simples aqui ou então esse que a gente chama de drones de para brincar né é você já repararam que a grande maioria deles vem aqui na parte traseira aonde fica aqui o compartimento de pilhas ele vem com as pilhas aqui né você coloca suas pilhas e vem com uma uma posição aqui né um lugar para você colocar uma um parafuso né um parafuso e pode reparar também que vem geralmente aqui ou até um aqui uma ferramentinha para você parafusar aqui né a sua sua o compartimento de bateria ou de pilhas né porque que tem isso aqui isso é importante você que está começando é importante você realmente tampar mesmo e parafusar porque é o seguinte imagina que você está voando com um drone desse aqui a gente já mostrou esse modelo aqui esse aqui é o jj pro né o jj rc x2 né isso aqui é um canhãozinho em forma de drone motor brushless eu já brinquei muito mas muito com ele ainda tá funcionando normalmente de vez em quando eu faço voos com ele aqui ele é um drone muito rápido e ele até relativamente pesado né imagina que você está voando com esse drone aqui né e ele não tem nenhum tipo de sistema de voltar sozinho não ele é ele é secão né ele é um realmente é um brinquedo só que é um brinquedo que pode virar um brinquedo perigoso especialmente se você estiver brincando aqui voando com seu drone e de repente aí você acaba deixando o seu rádio cair no chão se você deixar o seu rádio cair no chão essa essa portinha aqui as pilhas vão pular né aqui do do compartimento né por causa da pancada elas vão pular e aí o rádio vai deixar ficar você vai ficar sem controle do seu drone corre o risco primeiro de você perder bater em alguém alguma coisa e segundo você pode até perder o seu drone porque você ficou sem controle você está com controle remoto na mão mas sem as baterias até você encaixar aqui já era perdeu é por isso que no começo né eu recomendo bastante faça aí a fecha aqui o compartimento de bateria ou de pilha para caso você deixar acontecer alguma coisa aí cair etc você não perder o seu drone aí por causa de de uma coisa tão simples que inclusive eles até manda aqui para vocês fazer isso tá certo essa dica rápida aproveita mais uma vez se inscreva agora até agora mesmo aqui na coluna drone vai ter muitas outras dicas rápida aqui para vocês e a gente se vê claro no próximo vídeo